Hey yo, rala maçala, chiquantica maçala, como é que é, Youtube? Sejam aí bem-vindados para nos pôr mais um screw. Os nossos truques são do laço, mas diretos. Como é que é? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. O meu nome é Riggs e meu marido, hoje, trago-te aqui, é verdade, o quê, o quê, o quê? Mais um react de música, meu mano. Como se me tivesse já à espera, estou a brincar. Bom, vamos ouvir Domi com Casa. Hoje, meu mano, vamos ver só aqui a produção dessa música, de quem é? Ora, música, Charlie Beats, Super Dust Man, mistura e masterização, Super Dust Man, produção a Charlie Beats e Super Dust Man. Bom, produção do Charlie Beats também no vídeo, portanto, vamos ver a sincronia da coisa, meu mano. Domi com Casa. Então, vamos lá, meter só na caixa, mete-se só na caixa, não troques a faixa, deixa-te aqui sem caixa, meu mano relaxa. Uma produção, use-se estúdios. Oh, 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 oh. Olha o homem, é da-lhe forte no aço. Bora, estilo Zé Zé Camarinha. Ai, eu quero pôr mais som nisto, caralho. Bora. Bora, 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 bora. O quê? Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, que agora eu não percebi. Que louv-de-tas, que louv-de-tas, que louv-de-tas, que louv-de-tas, que louv-de-tas, que louv-de-tas. Eeeeee! As batinhas mais finas são mais caras do que as mais grossas, pá. Tchiii! Oh, eu gosto bem do estilo do Domi nesse vídeo, mano. Bora, mano, esse Domi é do caralho, bro. Oh, 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 oh. O que dá o dor é o mais pesado, sempre a girar de carro ao pé, sem o tifo na fendante. Sou um profício balé, aqui num danço ao teu tango. Olé. Coração onde estás, eu chamo casa, borboletas na barriga cinto. Não é madro para o ciclo. Bora! Coração onde estás, eu chamo casa, borboletas na barriga cinto. Esse Domi tem boa atitude, mano. Esse homem tem boa atitude. E canta bem, mano. Bora! Bora! Adoro as rimas deste gajo, mano. Oito cinco, estilo. Mas dói moi. Foda-se. 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 Bora, Domi. Ah, mano, eu vou ouvir essa música para o trabalho hoje, com certeza, meu mano. Bom som, caralho. Rimas foda. Uma escrita diversificada, trazida pelo Domi, meu mano. Esse homem tem... O seu estilo é muito pessoal, mano. É muito bom. Continua, Domi. É muito fixe, dar aí o ponto de vista, dar o contributo, meu mano. É mesmo muito louco. É assim mesmo, Dred. Keep it real. Olha o Uzi. Oh, se chegaram tão na praia e o caralho, e eu aqui ao frio, foda-se. Pessoal, grande som. Para quem não conhece o Domi, para quem não conhece o Domi, ele já fez várias músicas. Algumas das músicas, eu gosto bastante de ouvir. Gosto muito da escrita dele. Dei eu dizer que, de facto, quando eu ouço aqui alguma... Portanto, quando eu ouço aquela junção das sílabas, aquela mistura das palavras... Mano, quando faz aqui uma bela salada de fruta na cabeça, pá, eu sei dizer que é bom, meu mano. E o Domi, graças a Deus, traz dicas muito fortes, traz dicas muito boas. Ele não tem medo de falar, não tem medo de dizer. E eu acho muito bem, acho muito bem ele espalhar a sua personalidade, espalhar a cena que ele tem, a cena que ele traz e carrega consigo. Gostei imenso, meu mano. Bom som. Bom, minha gente, fica por aqui o react. Eu espero que tu tenhas gostado, meu mano, tu aí em casa. Se gostaste, deixa-me aí um comentário e diz-me o que é que tu achaste, meu mano. Eu leio todos os comentários, portanto escreve aí qualquer coisa. Eu agradeço a tua presença. Ficamos por aqui. Espero do fundo do coração que tenhas gostado do vídeo. Deixa um like se gostaste. Inscreve-te no canal se ainda não és inscrito. Ativa a sineta das notificações para não perderes um próximo vídeo. E muito obrigado aí pela tua presença. Espero que fiques bem. Forte abraço aqui do Tom Mano Riggs. E eu vejo-te aí no próximo vídeo. FUÉ!